A gente chegava no ônibus e o pessoal ficava assim. É banho de perfume. Eu cheguei ao ponto de dizer pra uma senhora, vem cá, eu tô fedendo? Tá sentindo mau cheiro? É porque eu estava trabalhando lá no lixão. É melhor do que se eu estivesse lá em Copacabana rodando bolsinho. Eu acho que é mais interessante, mais honesto, mais digno. Tô fedendo, mas chegar em casa, tomar um banho fica melhor. Mas é no jeito. É mole você estar sentado lá na tua casa, na frente da sua televisão, consumindo o que você quer, juntando seu lixinho lá e botar lá na rua, porque o caminhão do lixo vai passar. Mas pra onde vai esse lixo? É mole você estar sentado lá na rua, porque o caminhão do lixo vai passar.